A gente vai conhecer a história do jovem empresário Edson Sampaio, ele que atua no segmento de moda e vestuário. E você vai saber um pouco sobre o empreendedorismo por trás do entretenimento e quem vai falar pra gente é o empresário Jorge Mesquita. Acompanha. Hoje eu estou recebendo aqui no Empreende que Vende o empreendedor, que é formado em engenharia civil, mas atua no segmento da moda. Edson Sampaio, muito obrigada por você estar aqui com a gente no nosso programa Empreende que Vende. Prazer todo meu. Bom, gente, o Edson, né, vocês podem ver, é um jovem empreendedor. Edson, formação em engenharia civil e aí de repente tem uma marca de moda masculina. Como foi essa que migrou? Me conta um pouquinho, como foi que começou esse universo? Tudo começou com aventura, né? No caso, sempre trabalhei com questão de moda, desde os 15 anos de idade, como modelo. E aí, de acordo com o que foram desenvolvendo os trabalhos, um amigo meu, que era gerente de uma loja de roupa masculina daqui de Terezinha, ele me questionou o motivo de eu não querer montar uma própria marca pra mim, já que na internet eu já vendia acessórios, né? Eu comecei a vender acessórios no ano de 2015, 2014, não lembro agora ao certo. E aí ele falou que era uma coisa que eu poderia estar desenvolvendo pro ramo da moda. Só que eu falava, pô, não tendo nada de moda, só sei fazer cálculo, cálculo de viga, cálculo estrutural. E aí ele falou, não, mas isso é uma coisa que se aprende. Aí eu botei aquilo na minha cabeça e durante seis meses fiquei desenvolvendo projetos, né, da Brava. E aí montei a marca de roupa no finalzinho de dezembro. Então, basicamente, fui lançar a marca nos primeiros dias de janeiro de 2016, se eu não me engano, por aí. Depois de formado, eu dei uma pausa na marca, porque tive mais ou menos uma crise existencial pra saber se era aquilo realmente que eu queria ou não. E aí, de um ano pra cá, eu voltei às atividades da marca aos poucos. Porém, eu também desenvolvi atividade no quesito de fardamentos. Então, passei a trabalhar mais com empresas. Então, produzir fardamentos, produzir roupas pra empresas, seja comércio, seja indústria, seja construção civil. Já que eu também tenho contato com as empresas de construção civil, porque eu faço serviço de vistoria pra empresas. Então, você desde sempre, já ainda mais novo, sempre teve esse anseio em ter o teu negócio próprio, né, já de empreender, vendendo acessórios, né, fazia modelando, né. De certa forma, ia fazendo ali uns bicos, uma coisa ou outra, pra poder você ter a sua independência. E como é que teus pais viram em você? Como é que eles veem o seu trabalho hoje? Como é que eles te acompanham como empreendedor? A tua família, como foi no começo? Apoiou ou não apoiou? No começo foi meio difícil, sabe? Tipo, aqui em Terezinha, a gente tem uma cultura bastante forte, que é a cultura do concurso. Sim, verdade. E é uma cultura que ela massacra o jovem que busca sonhar em ter um negócio próprio. Então, a família não apoia, os amigos caçam com você, tiram onda com sua cara, faz brincadeirinhas. Só que é o seu sonho, entendeu? Então, se você não acredita no seu sonho, ninguém mais vai acreditar. Então, a primeira prova de fogo mesmo, pra você que quer empreender, é justamente essa. Você tem que ser o primeiro a acreditar no seu sonho. Porque depois que você prova pra todo mundo que todo mundo não tá errado, eles vêm batendo nas suas costas e falar que sempre acreditou. É, acontece. A família fala que sempre apoiou, mas nunca comprou uma peça de roupa sua na sua mão. Vai fazer o quê? Fazer seis anos que eu tô nessa brincadeira. Então, tipo assim, tem parentes meus que falam que sempre acreditam, mas nunca comprou uma peça de roupa na minha mão. Ou então, tipo assim, seis anos comprou uma camisa e fala que sempre apoiou, sabe? É, a gente vê esse relato em vários casos. Inclusive, hoje, a gente vê grandes empresários, grandes pessoas que chegaram lá, que conquistaram, que tiveram que romper essa primeira barreira que é realmente de dentro de casa. E você tocou no assunto, numa questão, que é onde várias pessoas que têm um sonho esbarram ali naquele medo, no medo porque o que os outros vão pensar, porque ninguém tá acreditando em mim, porque vai dar errado. Então, você tá de super parabéns porque você rompeu essa barreira, porque você acreditou, porque você persistiu no seu sonho. E, Edson, aqui em Teresina, a gente é uma cidade que no cenário da moda, por exemplo, falando de moda feminina, as mulheres gostam muito de se vestir bem, de uma roupa que tem um bom acabamento. Falando um pouco do universo de moda masculino, como que é essa aceitação? Como que é o teu consumidor aqui, né? Já que você tem uma marca que é generalmente piauiense, você tem uma marca que tem produção própria. E é bacana porque tem tua identidade, né? Apesar de você não entender de modo como você disse lá atrás, mas você tem essa veia empreendedora. E, claro, que a tua personalidade, que a tua identidade, ela vai implícita nas roupas que você vende. Reflete nas roupas, né? Exatamente, reflete. Como é que você vê essa aceitação do público? Hoje em dia, o público aceita mais. O público conhece, o público já compra. É uma coisa que antigamente eu não tinha, sabe? Às vezes a gente fica um pouco desanimado, mas aí às vezes a gente está sábado ou domingo numa festa, no final de semana, e vem alguém falar contigo. Às vezes a pessoa nem te conhece pelo próprio nome, isso é super normal, a gente conhece pelo nome da tua empresa. Então, muita gente não me chama de Edson, me chama por Brava. Ei, Brava, ei, Uzi Brava, alguma coisa assim. Que legal. E isso é o apoio, sabe? A gente às vezes chega no final da semana, super cansado, depois de ter pago um monte de imposto, depois de já ter pago todas as contas, e aí você às vezes está se questionando se aquilo ali, é realmente o que você quer na sua vida, e chega alguém e fala um negócio desse. É como se você ganhasse o dia de verdade, entendeu? Dá aquele gás a mais, né? O combustível volta e você dizia isso mesmo. E aí você volta para segunda-feira para começar tudo de novo, e enfrentar todos aqueles problemas. Eu queria falar, isso é uma coisa que vicia. Então, tipo assim, você empreender é uma coisa que vicia. Quem começa a empreender e, de fato, consegue obter respostas nisso, não quer saber de outra vida. Tipo assim, eu não me imagino daqui a cinco, dez anos, concursado, por mais que isso seja uma carreira super nobre, e eu super admiro, porque eu vejo que realmente isso não é para mim, sabe? De sentar ali e trabalhar para o Estado meio período ou um período inteiro. Eu quero estar trabalhando 24 horas pelo meu sonho. Antes eu fazia muito, tudo que eu fazia, de querer empreender, de querer me provar para os outros, sabe? Então, assim, eu queria me provar para poder mostrar para a minha família que eles estavam errados, de estar toda hora me empurrando para concurso, de toda hora estar falando para poder buscar um emprego em empresa X, Y, Z. Mas hoje em dia eu faço por mim, sabe? Faço por mim para poder me desenvolver como pessoa, me desenvolver como empresário, me desenvolver como ser humano. Então, assim, busca estudo, busca informação, busca sempre estar conhecendo gente nova, porque sempre tem como você aprender algo a mais com gente nova, sabe? Verdade. Está sempre buscando informação, está buscando conhecimento. E é isso, sabe? Gente, olha, história inspiradora, viu, Edson? Muito sucesso para você, muito sucesso para a sua marca, muito sucesso como empreendedor, que daqui a alguns anos a gente possa olhar para você e dizer esse cara é do Piauí, esse cara foi e desistiu. É, vamos trabalhar juntas, futuramente. Estamos juntos e, gente, segue aí o nosso programa e para a gente que vem.